Ae piranha, se liga que avisa do CK, ele mandou avisar que agora é tudo liberado caralho Tá muito rápido pra você piranha, peraí que agora cê vai entender qual que é a fita do veneno Pega a visão Elas que é putarica é no clima do arrocha Elas que é putarica é no clima do arrocha Senta, desliza no chão, tu rata chata Senta, desliza no chão, tu rata chata Ae piranha, calmou, calmou Eu sei que cê tá aquecida Mas é porque o CK mandou avisar E eu vou ter que passar o recado Então pega a visão que agora o bagulho é doido, hein O CK mandou avisar que agora é tudo liberado As piranha faz a fila, para na frente e fica de quatro Caralho, foi rapidão agora Paralá, 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 par O vini tá avançado, piranha falou pra tu Só um aviso que te mando sem caos, sem zum 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 Taca o naxote no cu É no baile que tudo acontece, play na putaria, só coisa indecente Ela joga xereca no meio do povo, elas transam na rua, as piranha que é pente É rapidão mesmo, pra elas nem entenderem, é só jogar buceta Foda-se, danada Joga xereca no meio do povo, elas joga xereca no meio do povo Elas joga xereca no meio do povo, elas joga xereca no meio do povo Elas joga xereca no meio do povo, elas joga xereca no meio do povo Para por aí caralho, para por aí que é muita putaria nessa pula Não dá, não dá E a receita, solta a batida aí de novo Guiou meninas com o pontinho na mente, cantar que é do bodinho gostoso Beijo no gordo